Keler Dover Keler Dover é um homem extremamente preocupado com o bem-estar de sua família e os suspeitos faz questão de destacar esse seu traço ao evidenciar seu tamanho cuidado e precaução. Sua cautela era tanta que ele até costumava dizer que sempre rezava pelo melhor, mas se preparava para o pior. Porém, nada poderia tê-lo preparado para o que estava por vir. No porão de sua casa, o personagem guardava diversos itens de sobrevivência, como comida e até armas. Ele parecia ter se tornado apto a se proteger de todo tipo de catástrofe natural, ou seja, desgraças causadas pela natureza, mas não havia se atentado para aquelas que o ser humano poderia cometer. Nesse caso, a tragédia prova-se possível de ser realizada até mesmo por alguém normalmente subestimado, sem nenhuma vantagem física, como vemos no desfecho do filme. Quando sua filha Anna desaparece na noite de ação de graças, junto da filha de seu amigo, percebemos como aquilo realmente desestabiliza Keller. O personagem, sempre com um instinto protetor, não se conformava com o fato de que haviam levado sua filha com ele por perto. Até por causa disso, sua relação com o detetive do caso se apresenta desde o começo conturbada, porque Keller não aceita a culpa que sente e a canaliza para o investigador, insinuando que ele nunca estava fazendo o seu melhor para resolver o caso. Curiosamente, o detetive Locke é basicamente o oposto de Keller. Enquanto este último é impulsivo na maior parte do tempo e inconsequente, o primeiro busca se manter centrado, paciente e racional. Tanto que quando ele finalmente extravasa e externaliza suas frustrações, é realmente surpreendente. Mas não é só isso. Na noite de ação de graças, por exemplo, diferente de Keller, Locke não estava em uma típica reunião familiar. Ao contrário disso, ele aparece jantando em uma lanchonete qualquer onde é o único cliente naquele momento. O movimento sutil de câmera, se afastando do personagem, ainda faz questão de deixar em destaque as inúmeras mesas vazias ao redor dele, evidenciando que o policial é um sujeito solitário. Além disso, a perspectiva religiosa que Locke demonstra não ter, ou ser diferente, conflita com a visão de Keller, que sabemos ser cristã, devido às orações que ele profere regularmente durante o filme. O fato de Locke se interessar pelas previsões de Biscuitos da Sorte parece ser um indício de seu desapego ou resistência à crença e à fé, inclusive seu nome, o mesmo de um deus, mas não o mesmo de Keller, mas sim nórdico, parece ser uma referência a isso. O principal suspeito do crime inicialmente é Alex Jones, um jovem mentalmente perturbado que dirigia um trailer na vizinhança. Ele possuía um Q correspondente a de uma criança de 10 anos, e por isso era difícil acreditar que ele tivesse sido capaz de armar o sequestro de duas meninas. A única evidência mais forte era seu automóvel que estava perto da casa delas na hora do ocorrido e pelo fato de que, após as garotas terem sumido, o veículo também desapareceu. Além disso, ele tentou fugir quando a polícia o notou. Quando Alex é solto, Keller não se conforma e tenta arrancar por conta própria as informações do paradeiro da filha. O suspeito, que não falava quase nada, acabou por dizer que elas não choraram até que ele as deixasse, praticamente confirmando sua relação com o caso e insinuando que elas já não estavam mais com ele. A vontade de fazer justiça com as próprias mãos apenas aumentou em Keller, o motivando a vigiar o jovem. Inconformado por não conseguir fazer nada para ajudar a resgatar a filha, o pai, desesperado, ao presenciar Alex cantando uma música natalina, da mesma maneira que Ana cantava no dia em que foi raptada, decide agir. Keller, que já estava convencido de que Alex tinha sequestrado as garotas e queria com todas as forças acreditar nisso, não aceitava nem cogitar a dúvida, captura o rapaz e o mantém em cativeiro. Logo, a crueldade que ele imaginava que talvez estivessem cometendo com a sua filha era agora praticada por ele. Aos poucos, a tortura física e psicológica aumenta, mas nenhuma resposta é dada. Alex não diz nada e aquele silêncio era perturbador para Keller, pois além do tempo estar passando e presumivelmente as meninas estarem sendo maltratadas, o fazia ficar a sóis com sua consciência, o fazendo refletir sobre até onde ele era capaz de chegar. Por mais que quisesse acreditar que estava fazendo o que era necessário, o fato de ter que repetir tantas vezes para si mesmo que estava convicto, comprova sua desesperada vontade de fugir daquela realidade esmagadora e angustiante. Keller, sem dúvida, era uma vítima, mas aos poucos, se torna um criminoso. O sequestro de Alex poderia ter uma razão, mas não se justificava. Através dessa atitude, o longa mostra que as vítimas se tornam os suspeitos, como no caso de Keller, e os suspeitos se tornam as vítimas, como acontece com Alex. Durante a exibição, vemos de um lado um detetive tentando fazer o possível para cumprir o seu trabalho, enquanto do outro acompanhamos um pai inquieto, que não suporta ter que esperar que a justiça seja feita. Essa frustração com uma espécie de entidade protetora, inclusive não parte apenas de Keller, mas também da verdadeira sequestradora das crianças, a tia de Alex. A guerra de Holly Jones contra Deus tem seu início quando seu filho acaba morrendo de câncer. Uma enorme dor pela perda não só era natural como esperada, porém pelo fato dela e de seu marido, na época, serem tementes a Deus e inclusive terem ajudado a espalhar a palavra, o casal provavelmente nunca cogitou que tamanha desgraça pudesse ocorrer em suas vidas. Talvez eles acreditassem que o justo era esse tipo de fatalidade acontecer apenas com aqueles que não eram crentes, com aqueles que não se importavam com o pecado. Desse modo, a morte do filho fez com que ambos tomassem um caminho totalmente oposto ao que seguiam previamente. Se antes eles pregavam a palavra de Deus para perpetuá-la, após a tragédia, queriam destruí-la. O curioso é que Holly, aparentemente, achava que foi uma decisão de Deus, e não um ato natural do curso da vida, a morte de seu filho. Ou seja, a personagem ainda acreditava na existência dele, porém, não queria que os outros acreditassem. Sendo estes, teoricamente, filhos de Deus, a sequestradora queria pagar na mesma moeda. Já que o senhor tirou um filho dela, ela iria também tirar os filhos dele. Logo, o método de raptar crianças era usado para que seus entes queridos sentissem a mesma tristeza e desespero que ela e seu marido haviam sentido e, por consequência, tivessem o mesmo fim. O trauma serviria para fazer com que as pessoas perdessem a fé. Mas Keller nunca pareceu ter perdido a sua durante o filme. O protagonista continuava orando mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Porém, ele não conseguia dizer que devia perdoar o próximo. Para Keller, o que pensava que Alex havia feito era imperdoável. O problema é que o personagem não conseguia perceber, por estar cego pela raiva, como aquilo estava o consumindo de tal forma que suas drásticas medidas o estavam afastando de sua família e de sua sanidade. O perdão não serve apenas para esquecermos dos erros de quem nos fez algum mal e nos prejudicou de alguma maneira, mas também para que possamos enfim superar e nos libertar do sentimento autodestrutivo de vingança. O sentimento que a trama transmite não é a surpresa pelo que o ser humano é capaz de fazer, mas o medo do que ele pode se tornar. Keller, um homem com uma família estruturada, se torna um torturador. Bob Taylor, que acaba cometendo suicídio, havia se tornado um pedófilo e um lunático aficionado por labirintos. Holly, a tia de Alex, era a verdadeira responsável pelos sequestros. Todos estes passaram por alguma experiência traumática que os fizeram mudar radicalmente de perspectiva. É como se o ser humano fosse incapaz de superar a dor e, inevitavelmente, precisasse aceitar sua maldade inerente para que sua vida continuasse a fazer sentido. Um dos símbolos do filme é o labirinto, a representação de se estar preso, andando em círculos ou de não se chegar a lugar nenhum, apesar dos esforços. É o engano de se seguir um caminho e, de repente, se deparar com uma parede. As dificuldades enfrentadas para se encontrar as garotas foram enormes, mas elas estavam próximas o tempo todo. Como em um labirinto, ninguém sabia exatamente para onde ir. Foi o acaso que acabou por levar Loki até a casa onde Anna estava, embora tenha tido uma participação indireta de Keller nesse processo. Isso porque o detetive apenas foi até a casa da sequestradora para avisar que seu sobrinho Alex havia sido encontrado, algo que só fora possível pelo fato do pai ter mantido o rapaz em cárcere privado. Os vários caminhos que a história poderia ter tomado foram moldados por decisões de indivíduos que não imaginavam as consequências de seus atos. Keller sequestra e tortura o homem errado, mas sua ação acaba por contribuir para a descoberta do paradeiro de sua filha. A mensagem que fica é que nunca sabemos em quem confiar e o que uma pessoa passando por um enorme sofrimento pode se tornar. Portanto, jamais subestime alguém. Uma senhora aparentemente inofensiva e anteriormente temente a Deus se revela a personagem mais cruel do filme. Um homem que exalava a proteção se tornou o perigo de alguém indefeso. As atitudes de Holly mostram que ela ainda não havia se libertado da dor provocada por uma tragédia passada. A figura de Bob Taylor e até mesmo a de Alex Jones ainda reforça como um trauma pode nos reduzir as suas consequências. Um evento grave é capaz de causar cicatrizes físicas, mas também deixa sequelas emocionais, que caso não sejam tratadas, podem nos aprisionar, nos mantendo trancados em um labirinto aparentemente sem saída. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.